Ô Mel, lembra quando a gente ficava jogando pedrinha no lago pra ver qual que cava mais? A gente era criança, né? É, eu era criança, você era um bebê. Ai, cala a boca. Nossa, eu peguei trauma uma vez. Você jogou uma pedra no carrinho de pipoca. Lembra? A gente nunca correu tanto, né? Depois daquele dia eu peguei um trauma, não consigo mais comer pipoca sem ter um ataque cardíaco. Mel, que mentira. Você come um saco de pipoca em dois segundos, vai. Três, vai. Dois. Essas pedras aí é pra tacar em quem? Na Maia ou na Lexa? Nas duas. Uma tacada só? Não. Elas merecem uma pra cada uma. E posso falar? Tem que ser bem maior que essas aqui. É, pode crer. Se bem que eu acho que não ia alcançar os Estados Unidos, não. É que nada, agora tem um serviço que você compra uma pedra aqui e ataca em qualquer lugar do mundo. Ah, ela não vale nem isso. Eu também acho. Mas, ó, você não precisa do aval de ninguém pra fazer o que você quiser. Eu sei. Sabe mesmo? Porque às vezes eu tenho a impressão que você precisa do aval de alguém pra fazer o que você quer. Da sua mãe, da Lexa, de mim. E não precisa de ninguém. Não esquece disso, tá? Não vou esquecer. Ah, e outra coisa. Eu acho melhor você guardar essas pedras porque o porteiro ali, ó, não para de te olhar um tempão. Jojão! Já vou pegar. Vou pegar todas lá. Eu acho melhor você guardar essa pedra. E aí